Vamos voltar pra nossa tenda, Biu. Ainda não, Itamar. Eu quero mais vinho. Melhor não, Biu. Pro seu bem. Pro meu bem ou pro seu? Olha pra você. Você já bebeu demais. É minha obrigação zelar pelo meu irmão mais novo. Joana não quis saber de você de novo, Biu. Foi isso? Não. Não foi isso. Foi nada. Eu só quero mais uma taça. A Biu bebe de qualquer maneira. Se Joana sorrir pra ele, bebe pra comemorar. Se faz cara feia, bebe pra esquecer. Só pra não perder o costume. É isso mesmo. As mulheres são as grandes culpadas. E eu que não tenho uma, também bebo. É, mas eu tenho. Eu acho melhor recolher logo essa bagunça que a minha mulher está me esperando. Eu não sou um pesarelo. Só porque foi escolhido por Deus já está dando ordens. Não é nada disso, Nadabe. Nada disso. Não liga não, Bezalel. Um dia esses meninos não vão ter que criar juízo. Ah, mas eu espero que esse dia demore pra chegar, Eudade. Foi ótima festa. Foi mesmo. Eu vi como Nadabe não tirava os olhos de você. De mim? Não, imagina. Não é possível, Damarina. Só pode estar ficando cega. Não. Eu só acho que ele não teria interesse em uma viúva como eu. Ah, mas do jeito que ele te olha, pode ter certeza que sim. Está na hora de se abrir para um novo amor, minha irmã. Não sei se consigo. É claro que consegue. Para tudo, eu já ia me esquecendo. O que é aquele forasteiro? É um homem muito bonito mesmo. Muito, muito bonito. Ele é lindo. É misterioso. Será que é casado? Deixe o homem em paz, gente. Ele está ferido. Quem sabe que não viveu para chegar até aqui? Jaque está apaixonada. É bobagem. Jerusa tem razão. Jaque se apaixonou pelo viajante. De jeito nenhum. E você que não desgruda de Simuti? Eu? Simuti? Não, Jaque. Não, claro que não. Eu não suporto o Simuti. Eu quero ele bem longe de mim. Isso sim. Sim. Vai dar casamento. Ah, não vai. Deus me livre. Não, isso nunca vai acontecer. Jerusa e Simuti, Jaque, é o forasteiro. Não, não, não. Simuti, não, gente. Frukemede tem razão. Eu não posso mais carregar essa culpa. Meu pai, infelizmente, trilhou um caminho errado. Também acho. Mas e sua mãe? Por que teve que morrer? Lá vem você de novo. Ué? Por que Deus permitiu que ela morresse? Eu só queria entender. Se há uma mulher boa, generosa, que não se envolveu com bezerro nenhum... Eu não sei, eu não sei, Joana. Só sei que Deus não fica o tempo todo controlando as nossas vidas. Somos responsáveis pelos nossos atos. Minha mãe foi defender o meu irmão e morreu por engano. Uma fatalidade. Acho melhor não falar mais nada, senão a gente vai acabar brigando. Melhor mesmo. Foi bom ter saído um pouco da tenda hoje. Josué estava tão bonito. Ô amor, você não esquece mesmo esse moço, hein Ana? Não consigo. Falou com ele? Não. A Ada estava... O que tem a Ada? Eu ouvi muito bem o meu nome? O que estavam falando de mim? Que você sempre se mete onde não é chamada. Eu não confio nessa garota. Eu vi Josué com ela, Joana. Você acha que eles... Claro que não. Josué te ama. Não foi o que Joquebede disse?